E aí, saudade, olha falando de seca e da triste situação Gado, mago em todo canto, vaque estirada no chão E até vaca, nós tiramos campos do meu sertão Muito ruim, né? Você vai morrer, né? Porque se você não der ração aos bichos, vão para a cia E depois de ir para a cia, dá trabalho escapar, né? A verdade é, você gasta dinheiro e às vezes morre Chegou a morrer nesses três anos que passou Chegou a morrer muito gado Que a gente não teve como Não arrumamos recurso para o criar, né? Ia buscar umas carradas de alimento para o gado no castanhão Chegava que a gente não sabia como lidava com aquele recurso Perdia logo a metade Apodrecia, né? E findou o gado morrendo muito Gado de fome Nesses três anos passados A gente criava os nossos animais Não tinha muita experiência A experiência era só cortar o capim e jogar E o gado comer E a gente perdia muito com isso É porque o capim seco Hoje o animal só faz Só esmagrecendo Numa época dessa Se você não tiver Ração para dar O gado vai só caindo de carne A situação é o seguinte Quem tem dinheiro ainda Que pode comprar resíduo Milho Essas coisas, né? Vai levando Para sobreviver Mas Quem tem o silo Está tranquilo Porque Tem comida para dar Ainda, né? E antes não Antes o sofrimento era maior ainda, né? Porque a gente está passando por um período de estiagem E Infelizmente Não tem o que dar mesmo As pessoas que tem o silo Ainda tem Essa reserva que vai abrir Agora No período mais crítico, né? O gado era solto Não tinha A gente trabalhava soltando dentro das capineiras Aí Comia de um mês para o outro E o resto ia passar fome, né? E com a silagem A gente trabalha o verão todinho Dando de comer o gado no confinamento Nos curral Tem plato de dar de comer É como todo mundo diz A gente tem que aprender Aprender a conviver com a seca, né? E aqui Sempre vem anos bons Mas De 2011 para cá Vem matando 80% da 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 pecuária Da região Desapareceu Porque não tinha Comida Suficiente Para esse gado E com essa silagem Agora fica Um armazém De silo De ração pronta De pasto pronto E aproveita o capim No momento certo Porque agora Meus vizinhos que não fizeram aqui Perderam o capim todinho Porque está seco Não tem proteína de nada Você corta 4, 5 sacos Para dar 50 quilos E hoje você tira um saco de silagem Para dar 60 quilos A vantagem é que você aproveita O capim No momento da chuva Você aproveita tudo, né? A diferença é grande Para o gado que é solto na roça Para no bagar seco Para o que está na silagem É muito bom O gado melhorou 70% Da roça para a silagem A silagem está com toda a proteína Você abre o silo É aquele cheiro Que é o milho É um cheiro Se for a cana Com capim Também é bom A gente só bota o sal E o gado pega bem Se ele não ganhar peso Mas a gente não está perdendo peso Com a silagem, entendeu? Ele está mantendo a carne Taticamente Os animais Vamos dizer A que a gente chama Solteiro, né? Eles melhoram De peso Agora o animal Que você sabe Convido Que o animal Que está dando leite Geralmente tem que ter Um tratamentozinho Mais melhor Uma ração mais aumentada E o animal solteiro não Ele segura o peso Se não aumentar Mas não diminui de peso Ele mantém o mesmo peso Ou até melhora O meu mesmo melhorado Depois da silagem Com certeza O gado que antes Só comia O capim aí Abertamente Não tinha proveito Não engordava A gente vê que o gado Melhorou muito Para quem tem o silo ainda E a salvação Da lavoura Como se diz É trabalhar com o silo mesmo Porque a gente vê Que o produto Está ali Bem silado Bem guardado Aproveita tudo mesmo Antes era com a roçadeira E um rumeto Todo dia Escravo Todo dia de manhãzinho Você não tinha o que fazer não Era aquilo ali Pronto Sábado, domingo Dia santo Você não tinha nada Todo dia tinha que fazer aquilo Era tipo um escravo Todo dia tinha que estar Com a roçadeira Um rumeto E uma forrageira ligada Depois da silagem Não, você levanta Levanta a lona Enche o saque Bota para o gado E vai se embora Aí fazer o que tem que fazer Mais tranquilidade Mais tempo Para você fazer outra coisa Inclusive Você vai preparar um terreno Para plantar Vai fazer um Um cacimbão Uma barragem Qualquer coisa Você tem mais tempo Disponível O trabalho foi só para fazer E o animal Sofre menos também Porque Já tem a silagem pronta E vem com toda a proteína Que eles comem melhor Do que Aqui agora Você passa os pedaços Deixe também Na farrageira Devido ao capim Está seco Realmente Você tem que botar resíduo Também A torta de algodão Que é conhecida Aqui por resíduo A gente tem que botar Senão os animais Não querem E a silagem não Do jeito que você bota Não fica nada Eles comem tudo Os animais melhoraram Esse comportamento Eles ficaram mais doces Agora Eles procuram mais a casa Por causa da ração Que eles estavam se alimentando Eles os animais Que eram muito bravos Corriam Viajando Agora Por causa da ração Eles já dão mais Já vêm para casa Procurar ração Porque sabem que tem um alimento Aí eles vêm E diminuam muito A mortalidade Dos animais Melhoram muito O gado está mais forte Também Pegou um pouco De resistência A mais Rapaz Eu estou trabalhando aqui Com esse gado Confinado aqui Já tem mais de 90 dias Já foi tirado Uns boi Para o abado Gordo E o outro gado Está aqui Eu tiro 11 E boto os outros Mais magos Para ir engordando Eu trabalho com esse Confinado direto Não dá O manejo é mínimo Mimo mesmo Só abrir o silo Botou a ração nos coxos E você fica desocupado E o boi chega ligeiro Engorda ligeiro Com as silas boas Um grande resultado Porque Neste momento Nossos animais Estão gordos E ainda A grande vantagem Que tem a silagem Foi o seguinte Que a gente conseguiu A primeira pastagem Tiramos Deu uma chuvinha E a gente conseguiu Tirar Guardar Armazenar A primeira pastagem E formou-se Uma outra pastagem Teus animais Então a gente teve Duas coletas Duas coletas De parque No mesmo ano E assim Para a gente Agora foi melhor Porque Em anos anteriores A gente não estava Mais produzindo Nesse tempo Porque a gente Não tinha leite E a silagem Veio ajudar muito Porque hoje O gado Está dando leite E a gente está Conseguindo produzir Não do tanto Que é no tempo Do inverno Mas Em relação Aos outros anos A gente está conseguindo Ter leite Para beneficiar E para fazer Os nossos doces Os resultados Não só Quantitativamente Mas tecnicamente Demonstrou Aos agricultores Uma prática Que era pouco conhecida Na região A prática Da silagem Do armazenamento De forragem O processamento Da ração Para os animais Então essa prática Foi difundida Deu um bom exemplo A todos os agricultores A procura É muito grande Os agricultores Aqui Tinham um pouco De dúvida Se ia dar certo Se não ia dar Se iria dar errado Mas quando Abriu o primeiro silo E viu que deu certo Aí todos Se animaram Para fazer A prática De silagem Uma experiência Que houve Uma tentativa Já antes Quando o trabalho Também da CPT Que faz parte Dessa parceria É Tentava fazer Uma articulação Com os agricultores Na perspectiva Do armazenamento Da Forragem E a gente Não tinha sucesso Com isso Mesmo indo Para os intercâmbios Mesmo os trabalhadores Produzindo Mesmo plantando Mas não havia Um convencimento Então Através da parceria Com O NAESP Então a gente Percebeu Que Havia Precisava Você Construir Alguma coisa Diferente Para fazer O convencimento Dos agricultores E eles Fazerem a prática Do armazenamento Da forragem E essa experiência Foi Eu acredito Que ela Teve sucesso Porque foi Uma experiência De agricultor Para agricultor Hoje Nós Em Santo Antônio Foram beneficiadas Cinco famílias Aliás Quatro famílias E dessas Quatro famílias Uma Praticamente Nós Nós fizemos Com o vizinho Em parceria Com o nosso vizinho Léo O nome dele é Josimar Mas a gente Chama ele de Léo E a satisfação Dele É imensa Ele disse Que foi o melhor Projeto Que as organizações Fez Lá no assentamento Porque Nessa época Ele estava Enlouquecendo Atrás Do alimento Para os animais E agora Ele tem Na porta de casa Ele disse Ele comparou As cisternas É tão importante Quanto O armazenamento Da água Na porta de casa Então Essa parceria Essa articulação As instituições Sem Em nenhum Momento Esquecer Quem de fato Precisa Dessa articulação São os camponeses E as camponesas Essa satisfação Ele diz Eu quero saber Eu não sou muito De participar De reunião Léo fala Mas Aonde tiver E a hora Que tiver Eu vou Para eu falar A importância Que teve Esse projeto Da Isilade Aqui no nosso assentamento É importante Viver Na luta Com condição Uma família Ajuda Outra Uma mão Lava outra mão Aí o grupo Se junta Fazendo Essa união Faz as silas Para o gado Para dar Alimentação A gente Sabia um pouco De silas Mas a gente Não entendia Como era o processo A gente Nunca Tinha feito Silas Antes do Naespo Vim pra cá E quando O pessoal Chegaram E Nos apresentaram A questão Da silas Através de vídeo E através Da experiência Que tinha sido Feita lá Em Padre Cleit Todos os agricultores Estavam aqui Reunidos Pra ver A experiência De Padre Cleit E assim Achou Todos nós Achamos Uma experiência Riquíssima E quisemos Também Que Esse trabalho Fosse feito Aqui no assentamento Angélico E daí A equipe Veio E foi feito Os silas Em forma De mutirão Que é uma coisa Também muito bacana Todo mundo Se organizou Todo mundo Trabalhou junto Num só pensamento Um só propósito Um só objetivo E daí o resultado É o que a gente Tá tendo agora Alimentação Pro nosso gado Sem ser preciso Da gente Tá comprando A gente Participava Em visita No assentamento Padre Cleit Quando a gente Foi convidado Pra prática Foi no assentamento Juazeiro Fomos fazer Esse laje Lá Em mutirão Se juntou Vários agricultores De assentamento Diferente E a gente Vendo A mobilização Que houve Lá no assentamento Juazeiro A gente Também trouxe A ideia Para o assentamento Santo Antônio E lá A gente Discutindo No Sembré E muitos Agricultores Eles Tinha ração Mas como ele Não tinha Experiências Achava que Se cortasse O capinho Eles Tinha Prejuízo Porque o capinho Ia morrer Eu já tinha Visto muitos Cílios Mas eu nunca Tinha feito Meu irmão Eu tinha visto Muitas fazendas E não sabia O que fazia Só que não era Igual Nós fizemos Também não Era um modo Diferente Que eles faziam Lá Não Lá Eles Cortavam O cílio E Armazenavam Assim Nós fizemos Um modo Novo Agora Que foi Com a lona Por baixo E eles Faziam Com o pai Botavam o pai Embaixo E só Cobria Com a lona E isso Nós fizemos Agora E eles Estavam perdendo Muito Também Porque Quando Chovia A umidade Ia para Baixar O cílio Aí Perdiam Também Muito Muito Cílio Eles Que Nós Perdemos Por causa Que o cílio Era Forrado Por baixo Mas agora Mesmo que O NAESP For fazer esse trabalho Em outras comunidades Porque O desejo da gente É que também Esse trabalho Chegue em outras comunidades Que ainda não conhece A gente já está conhecendo Então como a gente Então como a gente já sabe Também Que a prefeitura Tem uma máquina Que a gente Nem tinha conhecimento Né E agora como a gente Já sabe Que a prefeitura Tem uma máquina E que tem o trator E que os agricultores É Já sabem Como fazer o serviço Então a gente vai Continuar É Fazendo A silagem E esperando Que as outras comunidades Vizinhas também Tenha a gente Como exemplo E que venha também Fazer a silagem Nós aqui Eu e meu filho E os outros Pretendemos fazer E aproveitar mesmo Porque esse ano Não deu para aproveitar bem O da roça Porque a gente A roça era pequena Pouco milho Mas o próximo ano A gente pretende mesmo Aproveitar tudo Capim o que for E fazer um ser maior Para Nesse período agora A gente ter o que dar Então as quatro famílias Que foram beneficiadas Lá em Santo Antônio Estão se articulando Para que numa próxima etapa Eles possam Estarem juntos Fazendo esse trabalho Tanto no plantio Como no armazenamento Então em mutirão Se mobilizando No plantio E no beneficiamento No armazenamento Rapaz A gente quer Fazer a silagem Assim Como a gente fez esse ano Juntando no mutirão Eu acredito Que os agricultores Têm coragem De fazer empréstimo Para poder fazer a silagem Eles disseram Que deu tão certo Que se tiver apoio Eles vão fazer Se não tiver apoio Eles vão correr atrás Para poder fazer Porque sabem que dá certo É vantajoso Inclusive A gente tem um projeto Que já comecei Fransival Já está com esse projeto Mais César E a prefeitura E já comecei também Com cada agricultor Porque se não der certo A gente Fazer um Tipo uma cooperativa E comprar a máquina Eu sou um dos que estou Disponível a ajudar Nós desde o ano passado Nós desde o ano passado A gente já vem Junto ao território Do Alto Sertão Paraibano Um projeto Tentando adquirir Uma moto enciladeira Para o nosso município E a partir Dessa experiência Desenvolvida Esse ano aqui No nosso município Com a estocagem De ração Fortaleceu ainda mais Esse objetivo Da gente De conseguir essa máquina A gente De certa forma É cobrado A gente divulgou Que estávamos Proiteando Essa enciladeira Junto ao território E sempre que a gente Vê os produtores Que foram beneficiados Eles sempre nos cobram Já tem alguma novidade Quando é que a máquina Chega Então para vocês Verem a importância E a repercussão Que deu Desse trabalho Desenvolvido No nosso município Mais aproveitou Essa prefeitura Do que Arrumar outras coisas Que não tinha Dado certo Por exemplo De essas coisas De melho De resíduos Essas coisas Só para quem pode mesmo E as prefeituras Não contribuíam Com nada E eles Adquirindo essas máquinas Com certeza Vão ajudar muitos agricultores Como os companheiros Aqui falaram Que isso vira cultura Porque é uma das formas Da gente combater a estiagem E aprender a conviver com ela É fazendo a silagem Que é o depósito Para o alimento Dos animais Nesse período De estiagem Acho que a prática Do estocar Tem que estar presente Nas nossas caminhadas Principalmente A gente que vive aqui No nosso semiário Porque Quando se estoca Você está tendo garantia De que você vai ter Alimentos Seja no caso Da silagem Para os animais Nos períodos mais críticos E que todos Que todos os agricultores Deveriam e devem Ter Na silagem Nosso quintal E hoje com a silagem Graças a Deus Nós estamos Muito bem Com o criar A diferença A diferença A gente não sabe Nem Como se diz A recular Eu digo Eu esqueço o planto Para fazer Que nem nós fizemos Porque tem Desses que não plantam Fica se mazendo Que não tem nada Não tem nada Não sei o que Que não tem Nem o seu Não dá para nada Eu digo Mas é meu Eu digo Quer que não tem nada Que não tem nada Que não tem nada E se está Quando fizer Tchau, tchau. Tchau, tchau.